Para quem assistiu o último vídeo que eu fiz com a XRE, viu que a luz do neutro não apaga. Provavelmente o problema está aqui, aqui é onde fica a coroa, aqui a gente tem o fio ou o próprio sensor com defeito. Então vamos desmontar aqui, bacana aqui da XRE que ela tem um kit de ferramentas extremamente completo, então dá para a gente mexer bastante coisa. Eu falei para o meu primo, se eu tivesse uma ferramentinha aí dava para a gente tentar desmontar e ver. Aí ele falou, não, tem sim, olha aqui do lado, ela tem o compartimento aí, então vamos desmontar aqui para ver. Então aqui eu já desmontei, está bem sujo aqui, acho que nunca foi desmontado isso daqui. Aí aqui está o sensor do neutro, então eu peguei aqui um óleo lubrificante, eu vou dar uma boa de uma limpar aqui, desmontar e vamos ver se ele volta a funcionar. Pode ser que ele volte a funcionar com uma limpeza, se não vai ter que trocar o sensor mesmo. Pronto, agora aqui já está no sensor, eu já soltei com uma chave 14, eu não sei se vai sair óleo ou não aqui, então eu vou colocar aqui um copinho para poder coletar o óleo se cair. Olha, eu tirei o sensor, ali não vazou óleo, eu não sei se está baixo alguma coisa ou não, mas então provavelmente o problema está aqui. Bom, então eu tirei o sensor, eu fiz uma limpeza com óleo tipo WD e agora voltou a funcionar perfeitamente. Agora a gente vai dar uma, antes de montar, nós vamos dar uma limpada aqui que está tudo sujo e eu já mostro ali no painel como que agora está funcionando perfeito. Olha, então o problema está solucionado, está vendo, está no neutro, colocou a primeira e saiu, segunda e vai subindo as marchas. Problema resolvido, era só mesmo ali a questão de tirar, lubrificar, dar uma boa limpada no sensor, está zeradinho de novo. Ó, aqui eu não sei se vai dar para ver, mas está meio comido aqui. Chegou a cortar aqui o plástico, mas o fio ainda não rompeu. Então isso daqui depois é bom a gente dar uma olhada com mais cuidado e dar uma reencapada aqui para não ter perigo de pegar aqui ó, na corrente né, apesar de ter essa proteção aqui que eu já limpei. Aqui também já está tudo limpo, a gente vai remontar. Então apesar de ter isso daqui ó, é que teoricamente impede aí desse chicote pegar aqui, para ele estar mastigado assim em algum momento ele deve ter pego aqui na corrente. Pronto, então aqui já fizemos a montagem aqui da tampa, né, esse chicote aqui, ele fica muito próximo ali à corrente. Então eu tentei colocar ele o máximo que deu lá para trás, mas eu acredito que com o tempo esse chicote ele pode se romper facilmente. Então a gente tem que bolar alguma maneira de prender esse chicote para não ter perigo da corrente quebrar. Então aqui ó, está bem macio, problema resolvido. Então antes de sair trocando o sensor né, tenta fazer isso, dar uma limpadinha, tudo, de repente ele volta a funcionar e aí consegue economizar uma grana. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e até o próximo.